colhei aqui a melancia, tem duas ó, que a dali tá maior pra você saber se a melancia tá boa, pra você ver aqui esses galhozinhos que fica aqui perto do onde ela tá aqui fixada, se tiver seco ó, igual isso aqui tá, isso quer dizer que ela já tá no ponto e também se ela começar a amarelar, essa parte aqui tava pra baixo do outro que eu botei assim ele começa a ficar amarelinho assim, quer dizer que ela tá no ponto como tá oca assim também é outra forma de perceber ó, agora vamos tirar pronto olha aí o tamanho da melancia eita, olha o peso a outra aqui vai demorar mais alguns dias pra tirar e até a próxima no Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma